Eu vi me despedir do estado de Kerala experimentando uma das suas tradições mais especiais, a massagem ayurvédica. E fui atrás de uma família que pratica esse tipo de massagem há mais de quatro gerações. Fui parar em uma vila chamada Perumbavor. Amém. This table is very herbal table. Yes. This is Neem tree. Neem tree. Neem is herbal antibiotic. This is a meditation table. Very helpful. We are using all items herbal items. Herbal items, not in the artificial, not chemical. And normally one body have we are using 350 milligram oil put in the body. Wow. And the 10% oil tried to your body absorbed to your body. A massagem ayurvédica é feita com óleos essenciais aquecidos. Meu corpo, super relaxado, parecia flutuar com a ajuda de mãos tão delicadas. Ali tive a chance de parar para escutar a minha respiração e pensar um pouco na minha viagem, em quanta coisa eu tinha aprendido em relativamente pouco tempo na estrada. A ayurvédica não é apenas uma massagem, é uma forma de medicina natural, alternativa para nós ocidentais, mas muito presente na vida dos indianos. Foi aqui no estado de Kerala que ela surgiu, e depois acabou se espalhando por todo o país e também mundo afora. Aqui há uma busca pelo bem-estar supremo, corpo e mente em harmonia completa. Amém. 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 Amém.